Oi gente, como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. E pra quem chegou agora não está entendendo esse novo cenário aqui, né? Pra quem não sabe, eu estou em construção do meu banheiro novo, né? E aí agora, gente, vocês viram as outras etapas aí nos outros vídeos, né? Vocês viram que eu colocaria essa cerâmica aqui no vídeo anterior, né? E agora o que eu e meu esposo vamos fazer? Vamos estar rejuntando já, né gente? Já pra deixar certinho aqui essa parte já toda rejuntada, né? Porque como vocês sabem, a gente só tem um banheiro, né? E pra ser quebrado esse banheiro antigo, precisa um novo já estar todo pronto, né? Então a gente está fazendo primeiro esse pra depois quebrar o antigo, né? Esse daqui é o meu esposo, dá oi pro pessoal. Oi pessoal! Ele vai estar me ajudando hoje aqui? Me ajudando não, nós dois vamos estar fazendo, né? Rejuntando aqui. Mas antes de rejuntar, o que que acontece, gente? Aqui eu estou com essa faquinha lá na mão, o que que eu vou fazer? Tá vendo aqui essas brechinhas onde vai o rejunte? Eu vou estar tirando um pouquinho da argamassa assim, ó gente, pra que o rejunte entre bem dentro, né? Porque quem sabe o banheiro tem que ser bem rejuntado, porque se o rejunte não estiver bem feito, ele acaba infiltrando a água, né? Então eu e meu esposo vamos estar tirando assim, ó, a argamassa assim, nas brechinhas, pra esse rejunte poder aderir. Então continue ligadinho aí no vídeo, tá? E vamos lá! E vamos lá! E vamos lá! Agora a gente vai pro preparo dos rejuntos, gente. Você vai precisar ter, né? Umas vasilhinhas que você não usa, né? Aqui eu tô usando uma vasilha de margarina e essa daqui de requeijão, né? Tem que ser duas, porque pra cerâmica branca eu vou colocar esse rejunte bege aqui, ó. Aqui, ó, rejumassa, né? Dessa marca. E pra cerâmica marrom eu vou colocar esse rejunte, ó, vocês podem ver que ele tá bem sujinho, esse daqui eu já tinha em casa, tá, gente? É, da cerâmica quando foi posta na minha sala há um tempo, então eu já tinha guardado cinco sacos de rejunte desse daqui, então eu vou usar na cerâmica marrom. Aqui você vai precisar de uma, né? Você pode ter gente que passa o rejunte com bucha, com um monte de coisa, né? Aqui tem um pedaço de sandália velho, né? Chinelo velho, a gente já tá passando o rejunte com ela. Aí aqui é a água, então vamos pro preparo, né? É, lembrando, né, gente, que pro preparo não pode ser um rejunte nem muito mole, nem muito duro, né? Então eu vou mostrar pra vocês o ponto. Aqui eu vou estar colocando o branco, né? Ó, coloquei um pouquinho assim e aí você vai colocando água aos poucos e misturando, né? E tem que ser aos pouquinhos, gente, porque ele endurece rápido, tá? O rejunte, ele endurece muito rápido, então você tem que fazer aos pouquinhos, fazendo aos pouquinhos, pra poder dar certo, tá? Ó, você vai misturando tudo, bem misturadinho. Lembrando que ele não pode ficar nem muito mole, nem muito duro, né? E ele vai endurecendo, tá, gente? Ele vai endurecendo. Então aqui, ó, depois de bem misturado, ó, esse aqui é o ponto certo, ó, tá vendo? O ponto certo, porque aqui é, enquanto eu vou fazendo o do marrom, ele vai dando uma endurecedinha. Como eu falei, ele endurece bastante rápido, tá? Então aqui já tá o bege, ó. E agora eu vou para o rejunte marrom. Aí eu pego outro gatinho, né, pra não tá misturando os dois. Porque cada um tem que ter a sua vasilhinha e o seu gatinho de misturar. Depois é só lavar, bem lavado, tá, gente? Esses gatos aqui. Esse aqui não é tóxico, não, faz mal assim, né? Mas, mais claro, se você pegar esse gato aqui, nem que dá uma boca suja, né? Depois você pode lavar assim. Então tá aqui o rejunte marrom. Eu acho que eu vou botar mais um pouquinho, assim, de massa. Só pra dar mais um endurecidinho aqui, assim. E é isso aí. Agora vamos para a colocação. E para a colocação, gente, é muito fácil. Eu peguei aqui o meu chinelinho. Pego um pouco do meu rejunte, ó. E vou passando assim, ó. Mas vocês preenchem bem, tá? Se quiser deixar ele mais durinho, vocês podem deixar também. Só preenchem bem, como eu falei, daqui a pouco ele durece mais, tá? Eu prefiro ele assim, nessa consistência. Aí, gente, depois que vocês passam, ó. Vocês já vêm com um panzinho umidozinho, ó. E vai limpando, ó. Pra não fazer muita sujeira, né? Assim, ó. Se vocês acharem que precisa de mais, ó. Vou botar aqui mesmo. Eu vou botar mais uma massa, assim, ó. Pra ele entrar bem, ó. Você pode até fazer assim, ó. Com o dedo, assim, ó. Mas com muito cuidado pra não... Não coisar, né, gente? Não se cortar, né? Que cerâmica corta, né? E aí, eu vou passar mais uma camada aqui, ó. Tá vendo? Pra ele ficar bem passado mesmo, né? Como eu falei, gente. É... É piso de banheiro, né? Banheiro tem que ser bem rejuntado, né? Aí, aqui na cerâmica, eu tenho algumas festazinhas, gente. Mas já é da cerâmica mesmo, tá? Como essa cerâmica é mais barata, né? Do grupo B. O vendedor mesmo falou que às vezes vinha com as festazinhas, tá? Mas tudo bem, né, gente? Então, aí, ó. Como vai ficando. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Gente, ó, a do meu esposo tá bem limpinha e tudo, e a minha parte tá toda suja, né, gente? Mas eu vou falar pra vocês porque que é. Essa cerâmica aqui, ela é lisa, ó. Então, na hora que passa o chinelo, você consegue tirar toda a sujeira. E essa daqui não, gente, ela é antiaderente, ó, antiderrapante, ó, tá vendo? Porque, a princípio, eu ia colocar essa cerâmica só no piso, né? E aí, pra cá, pra esse lado do box, eu ia comprar uma diferente. Só que as que eu tava vendo lá, tava muito cara, né? Que tava, ah, umas enfeitadinhas, tava muito cara. Então, eu preferi botar mesmo a do piso no box, né, gente? Então, ela é antiaderente, ó, antiaderrapante, ó. Aí, vocês podem ver, ó, por aqui dá pra ver, ó. Tá vendo o antiaderrapante dela? Aí, por isso que ficou assim, né? Mas eu dei bem a reforçada, ó, já tinha até limpado. Só que eu reforcei mais no rejunte assim, ó, tá? Aí, ficou assim. Aí, agora, eu vou dar uma limpada, né, gente? Pra vocês verem como é que vai ficar o resultado final. Essa cerâmica aqui, né, eu vou passar só um paninho mesmo, né, gente? Aí, provavelmente, ela ainda vai ficar meio acinzentada assim. Porque, pra ela ficar mesmo na cor dela, normal, tinha que dar uma lavada. Só que eu não vou lavar agora, por causa que ainda tá secando o rejunte, né? Eu vou lavar só depois que secar mesmo, tá? Mas aí, eu vou passando um paninho pra deixar bem limpinha. Aí, ficou assim, gente, ó. Muito bom, né? Me dizer o que vocês estão achando. A gente resolveu já rejuntar pra deixar já... É, tipo, depois que... Não queria rejuntar depois que tivesse tudo pronto, porque aí é mais trabalho. Então, cada etapa que for fazendo, a gente já vai deixando prontinho, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, ficou assim, gente, ó. Dei uma limpada. Não é pra ser o paninho, né? Como eu falei pra vocês. Aí, como eu falei, gente, ó. Tá vendo esse meio acinzentadinho aqui? Só depois que lavar mesmo, né? Porque o paninho não sai, não. Essa daqui é mais lá, mais trabalho, assim. Fica meio acinzentada, porque como eu falei, ela é antiderrapante, né? Então, a sujeira vai botando, né? Mas aí, quando lavar, vai ficar bem... Bem bonitinho mesmo. Aí, também, gente, a gente não rejuntou o nicho aqui, ó. Porque como ainda vai fazer a parte de cima, aí a gente quer esperar fazer a parte de cima, né? Porque, às vezes, fazendo a parte de cima, cai, pode manchar, né? O rejunte. Então, a gente vai deixar pra rejuntar só quando tiver a parte de cima, tá? Mas aí, ficou assim, gente, ó. Eu gostei bastante, tá ficando, né? Muito lindo, muito lindo mesmo. E aqui estamos nós, né? E aí, o que você achou de rejuntar? Você gostou? Bom. Já estamos acostumados, né? Aí, estamos todos sujos aqui, né? Que suja mesmo, não tem jeito, gente. Então, o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, ative o sininho, né? Se inscreve, ative o sininho pra não perder nada, né? Vem fazer parte da nossa família. Fim de todos com Deus. Um super beijão. Tchau. Tchau.